Sun Tzu disse, a arte da guerra reconhece nove situações de acordo com a variação dos terrenos. O dispersivo, o fácil, o controverso, o aberto, o de estradas cruzadas, o terreno crítico, o difícil, o vulnerável a emboscadas e o mortífero. Quando um comandante está lutando perto de suas próprias fronteiras, este é um terreno dispersivo, porque estando os soldados perto de suas casas e ansiosos para reverem suas famílias, ficam esperando a primeira oportunidade dada por um combate para espalhares e por todos os lados. Quando as tropas penetrarem apenas um pouco no território do inimigo, chamamos de terreno fácil, porque embora terreno hostil, não está a grande distância e será fácil retroceder na primeira oportunidade. A região que não oferece muitas vantagens para ambos os lados é chamada de terreno controverso. São terrenos-chave e devem ser disputados. A região ou território onde ambos os lados têm total liberdade de movimentação é chamada de terreno aberto, locais que comunicam-se com o exército inimigo e com as zonas de retirada. Terrenos e estradas cruzadas são territórios que fazem fronteiras com muitos estados, portanto possuem cruzamentos estrategicamente vitais. O primeiro a atingi-lo terá a vantagem de fazer aliança com outros estados. Quando um exército tiver penetrado em território hostil, deixando para trás cidades fortificadas, este é um terreno crítico. Denominamos terreno difícil toda a região trabalhosa de atravessar, sejam florestas, montanhas, pântanos, desertos ou precipícios. Regiões pelas quais o acesso só é possível através de estreitos desfiladeiros, de forma que uma pequena quantidade de inimigos é suficiente para atacar nossa força principal, são considerados terrenos vulneráveis a emboscadas ou ataques. Enfim, terrenos mortíferos ou sem saída são locais de perigo constante, onde devemos combater com toda a nossa força para sobrevivermos. Assim, em terreno dispersivo, não lute. Em terreno fácil, não pare. Em terreno controverso, não ataque. Em terreno aberto, não tente barrar o inimigo. Em terreno de estradas cruzadas, faça alianças. Em terreno crítico, saqueie os recursos do inimigo. Em terreno difícil, marche sem parar. Em terrenos propícios a emboscadas, elabore planos de contingências e em terrenos sem saída, lute. Os que foram no passado considerados grandes comandantes tinham como objetivo impedir que a frente e a retaguarda do inimigo pudessem socorrer uma a outra. Impedir a cooperação entre suas divisões. Impedir que os oficiais e soldados pudessem auxiliar uns aos outros. Impedir a comunicação entre superiores e subordinados. E impedir, inclusive, que as forças dispersas do inimigo pudessem se reunir. Esses comandantes somente se lançavam à ação se houvesse vantagens para suas tropas. Se não, permaneciam estacionados. Se lhe perguntassem como agir no caso de haver um adversário em grande número e com uma estrita disciplina pronto para atacar, ele com certeza responderia. Apodere-se de algo que ele não pode se dar ao luxo de perder. Ele ficará em suas mãos. A velocidade é a essência da guerra. Aproveite a falta de preparação do adversário. Avance por caminhos onde não é esperado e ataque locais desprotegidos. O exército invasor deve estar atento e observar os seguintes métodos. Quanto mais profundo penetrar em território inimigo, maior deverá ser a solidariedade entre os soldados. Dessa forma, os defensores não levarão a melhor. Saqueie os campos férteis do inimigo para suprir suas tropas de alimentos. Cuide do bem-estar de seus homens e não os sobrecarregue. Mantenha seu exército sempre em movimento. Coloque suas tropas em situações sem saída. Seus homens preferirão morrer a fugir. Uma vez lutando desta forma, darão o máximo de si e não terão medo, mesmo se caírem no mais desesperado cerco. Se não houver onde se refugiarem, todos continuarão firmes. Assim, sem precisar ser mandados, seus homens estarão em constante alerta, cumprirão seus deveres e serão fiéis e disciplinados. Portanto, no dia em que esses homens forem ordenados a partir para o combate, talvez chorem, porém, não por medo, mas porque todos estão dispostos a vencer ou morrer. Em 73 d.C., quando Pan Shao chegou a Shang Shang Kuang, rei do país, recebeu-o a princípio com grande polidez e respeito. Mas, logo após, seu comportamento sofreu uma mudança súbita e ele tornou-se descuidado e indiferente. Pan Shao comentou com seus oficiais. Repararam que os modos educados de Kuang sumiram? Só pode significar que chegaram mensagens dos bárbaros do norte e que Kuang ficou indeciso, sem saber de que lado se põe. Certamente, é esse o motivo. O homem inteligente pode perceber as coisas antes delas acontecerem. Chamou imediatamente um dos nativos que fora posto ao seu serviço e preparou-lhe uma armadilha. O homem acabou revelando tudo. Pan Shao convocou uma reunião geral de seus oficiais e começou bebendo com eles. Quando o vinho lhes havia subido ligeiramente à cabeça, testou mantê-los mais excitados, falando-lhes assim. Senhores, estamos no interior de uma região isolada, ansiosos por obter riquezas e glórias através de uma grande proeza. Ora, acontece que um embaixador do Rissiunnu chegou a este reino há apenas alguns dias e o resultado foi que o trato respeitoso que nos foi dado pelo nosso anfitrião real desapareceu. Se esse enviado dominá-lo, tomar nossa força e levar-nos para Rissiunnu, nossos ossos serão pasto dos lobos do deserto. O que faremos? Unanimamente, os oficiais responderam, diante do perigo de vida que corremos, seguiremos nosso comandante, vivos ou mortos. Não se alcança sucesso nas batalhas, a menos que os soldados tenham sagacidade e objetivos em comum, e mais importante ainda, espírito de cooperação. A causa primária pela qual deve-se conduzir um exército é estabelecer um padrão unificado de coragem. Assim, o bom comandante conduz suas tropas como se conduzisse um homem pela mão. Dessa forma, essa pessoa não pode deixar de segui-lo. Um grande comandante deve ser calado, assegurando o sigilo. Deve ser justo e honesto, mantendo a ordem. Deve manter o povo na ignorância quanto aos seus planos. Alterando seus planos, ele mantém o inimigo no escuro. Mudando seu acampamento, evita que o inimigo preveja seu objetivo. No momento crítico, age como se, após subir uma grande altura, joga-se a escada fora, leva seu exército para o interior do território inimigo. Ao invadir um terreno hostil, a regra geral é que penetrar profundamente no território do exército inimigo dá coesão. E se a invasão for superficial, mais facilmente seus homens se dispersarão. Quando sair de seu próprio terreno e levar suas tropas além de suas fronteiras, você estará em terreno isolado. Quando estiver vulnerável por todos os lados, você estará em um terreno de estradas cruzadas. Quando à sua frente houver um estreito desfiladeiro, você estará em um território propício a emboscadas. Quando estiver sem saída, você estará em um terreno mortífero. Portanto, em terreno disperso, deve unir suas tropas. Em terreno fácil, mantenha ligações estreitas entre as tropas. Em terreno competitivo, deve-se acelerar a marcha. Em terreno aberto, dê mais atenção à defesa. Em cruzamento, reforce as alianças. Em terreno crítico, mantenha uma linha permanente de abastecimento. Em terreno difícil, continue sempre avançando. Em terreno vulnerável, bloqueie as passagens de acesso. E, finalmente, em terreno mortífero, lute até a morte. Antes de firmar a aliança com estados vizinhos, procure conhecer as intenções de seus soberanos. E somente disponha seu exército nessas terras com o auxílio de um guia local, pois é preciso estar familiarizado com a geografia do local, a fim de transformar empecilhos naturais em vantagens estratégicas. A seguir, fatores que não devem ser ignorados por um exército digno de um rei. Ofereça recompensas grandiosas, dê ordens extraordinárias e você comandará o exército inteiro como se fosse um único homem. Dê tarefas às tropas, mas não revele suas reais intenções. Coloque-os frente a frente com o perigo, mas não revele as vantagens. Coloque suas tropas em situações de vida ou morte, em terrenos sem saída. Só assim continuarão vivos. Somente quando se encontram em real perigo, os homens aprendem a transformar derrota em vitória. O sucesso da guerra está em estudar cuidadosamente as intenções do inimigo. Se ele mostra inclinação para avançar, atraia-o. Se deseja recuar, deixe que ele leve adiante sua intenção. No dia em que for feita a declaração de guerra, bloqueie todas as passagens, destrua os registros oficiais e proíba qualquer contato com emissários do inimigo. Reveja todos os seus planos com urgência e rigor e finalize sua estratégia. Se o inimigo mostrar alguma vulnerabilidade, avance sobre ele. Conquiste algo que seja de grande importância para seu adversário e não permita que ele saiba qual será o momento de seu ataque. Siga a estratégia determinada, mas procure se adaptar aos movimentos do exército inimigo para garantir o resultado da batalha. A princípio, procure exibir a timidez de uma modesta e humilde donzela e então o inimigo abrirá suas portas. Depois, emite a velocidade de uma lebre apressada e será tarde demais para que o exército inimigo possa mostrar alguma reação ou oposição.